E aí, o que achou do debate? Eu não vou ver as propostas também. Mas vou ter a S, cara. E pra mim tá fudido já. Se a Twitcher ganha, eu fudei hoje. Então pra mim é melhor a S ganhar do que a Liu. Já que o A S é dois partidos por a Twitcher. Não, na verdade se os dois ganhar já fudeu tudo. Na verdade tinha que... No meu ver assim, cara. Eu queria que um... Que um daqueles outros candidatos ganhasse. A Gemma lá, ou a Marina. Não, mas a Marina, né? E a Dilma? Eu prefiro, agora eu procurei a Dilma porque... Você sabe o jeito que a mulher governou já. Sabe o jeito que a mulher governou? É até história. Pior que tá, não fica. Agora ó, essa é um tiro no... É um tiro no pé. Um tiro no escuro, né? Não um tiro no pé, é um tiro no escuro. Você vai... Mas ele tá ligado que ele não gosta de fazer cagada, né? Ou ficar esperto. Fizer cagada... É. É. É que é antigamente que o público tinha a informação. Não, mas hoje ainda tá meio oculto assim, não. Sabia? Sim, mas... Aqui por exemplo é o absurdo, o sugesto... Todo mundo já tem acesso. Não, eu quero... Todo mundo já tem acesso? Uhum. Não, tipo os mais novos não tem acesso. Agora os mais velhos não tem acesso. Não chegou ainda, né? Porque na verdade, sujeira tem nos dois partidos. Só que o que é o problema, cara? O problema é que quando é no PT, Sai na revista Veja, Sai no Jornal Nacional. Agora quando é no PSDB, Tipo a mídia, Por causa de ser ligado que a Globo Apoia o PSDB, né? Aí quando sai um sujeiro no PSDB, Tipo quase ninguém fica sabendo por quê. Porque a mídia é encoberta. Coloca... Coloca debaixo dos planos. Mas pelo que... Pelas estatísticas de Minas, Você sabe que... Não sei não, porque tipo, Nem em Minas tu... É. Tipo o Aécio não foi mais votado que a Dilma. Os próprios caras, Os próprios eleitores de Minas Gerais, Já não deram credibilidade pra ele. Já é um sinal que... Mas isso é que nem era Curitiba antes, cara. Lembra que Curitiba era essa cidade modelo? Aham.